E aqui vamos nós pela Avenida Rangel Pestana, aqui o Amarinhos do Brás, a Mãe de Sônia do Brás. A Avenida Rangel Pestana segue e nós vamos virar aqui à direita a rua Mariramuculina. A rua Mariramuculina, galera, pra vocês que não conhecem, a rua é especializada em bebês, infanto, juvenil. Essa parte aqui de cima é só pra quem trabalha com modo infantil, bebê, tapetes, cortinas, tá? Ah, é uma rua boa pra você fazer compra, essa é a rua Mariramuculina, aqui no Brás. Cruzamos agora a rua Chavantes, aqui a Braço Abril, uma loja que trabalha com cortinas, tapetes, passadeira, toalha, toalha de banho, toalha de mesa, é completa. Aqui chegamos na esquina com a rua Conselheiro Belisário da Mariramuculina. Seguimos aqui pela rua Mariramuculina, Conselheiro Belisário é essa que vai até a rua Barum Ladário, sentido Lago da Concórdia. E essa aqui, agora aqui na Mariramuculina, seguimos em direção ao primeiro cruzamento aqui da rua Oriente. Você pode notar que a maioria aqui, loja de bebê, loja de toalha, loja de artigos de casa. Aqui é a rua Oriente com a rua Mariramuculina, a esquina. E aqui vamos. Essa é a rua Oriente, que deixamos pra trás. E essa é a Mariramuculina, que seguimos em frente aqui até a Praça República da Coreia. Aqui na frente, a Praça que liga a Rua João Teodoro, a Rua Silva Teles, que vem da direita. A Mariramuculina, que cruza a Praça. E aqui nós vamos dobrar à esquerda na Rua João Teodoro. Essa é a Praça República da Coreia. Essa aqui é a Rua Silva Teles, que vem de lá, na Marginal Tietê. E aqui, à esquerda, já é a Rua João Teodoro. E aqui, à esquerda, já é a Rua João Teodoro.